Todo mundo quer um alguém para amar, geralmente é o que acontece Você me quer bem, mas não vai muito além para não me assumir Não se trata pra não se entregar, paciência não me refaz Sei que a vida pode e deve me dar alguém inteiro Vê se fica bem, meu bem, vê se dorme bem, meu bem Pois não estarei pra te cuidar, nem pra te mimar Vê se fica bem, meu bem, vê se dorme bem, meu bem Pois não estarei pra te cuidar, nem pra te salvar 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 Nem pra te salvar